Olá, bom dia para você. São 6 horas e 22 minutos. Nós estamos ao vivo com o nosso plantão do canal AlencoTV para informar a vocês que foi confirmada a primeira morte por conta do coronavírus aqui no estado de Pernambuco. A vítima foi um idoso de 85 anos do bairro de Areias, no Recife. Ele foi para uma UPA na quarta-feira passada, já com os sintomas do Covid-19. Daí depois, ele foi para um hospital maior, já com sintomas piorados. Depois, no outro dia, na sexta-feira, ele foi para o hospital Oswaldo Cruz. E na manhã de ontem, ele foi a óbito com uma parada cardíaca e insuficiência respiratória. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, junto com o secretário de Saúde, fizeram um pronunciamento sobre essa morte do coronavírus. E também passa de 46 o número de pessoas com os sintomas do coronavírus aqui no estado. Na semana passada, as suspeitas eram de 42 pessoas e agora passa para 46 pessoas. Infelizmente, os números não param de crescer aqui no estado de Pernambuco e também em outros estados aqui do Brasil. No próximo plantão, a gente vai trazer os números atualizados de todos os estados brasileiros, com os números do coronavírus, de suspeita de coronavírus, as mortes e também as curas, que também aqui em Pernambuco teve 5 curas, no Brasil, perdão, teve casos de 5 curas do Covid-19, graças a nosso bom Deus, tá certo? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de São Paulo, porque as ruas e as principais avenidas da capital paulista estão irreconhecíveis por causa da quarentena, gente. Quem traz mais informações é o repórter Felipe Ribeiro. A capital financeira do Brasil quase vazia. São Paulo começou nesta semana uma quarentena menos rigorosa que a de outros países, com a qual tenta conter a pandemia do novo coronavírus. A quarentena vale para todos os municípios do estado mais populoso do país. Tá bem difícil. As vendas caíram assim 80%, 70%, caiu bastante. Mesmo quando a gente estava aberto, que o salão estava funcionando, para o público já tinha caído bastante também. A cidade está deserta, ninguém está mais na semana. Tá bem complicado. Para os moradores em situação de rua, são dias de preocupação. Pessoas estão preocupadas um pouco se eles vão para albergue, se vão ficar na rua, se o governo vai pegar e colocar em algum lugar. São Paulo e Rio de Janeiro representam o epicentro da crise do coronavírus no Brasil. A região sudeste responde por 60% dos casos confirmados da doença no país. O governador João Dória decretou quarentena de 15 dias até 7 de abril, com o fechamento de todos os serviços não essenciais como forma de conter a pandemia que já provocou no estado mais de 30 mortes por coronavírus. Obrigado Felipe pelas suas informações e a qualquer momento a gente pode voltar em outro plantão com mais informações sobre essa pandemia do coronavírus aqui no estado de Pernambuco e também em todo o país.